Na madrugada de hoje, sete homens tentaram assaltar uma empresa de ônibus na zona centro-oeste da cidade. Os suspeitos não conseguiram abrir o cofre e agrediram os funcionários. Entre os assaltantes estão dois foragidos do Compage e também um agente penitenciário. Tudo aconteceu por volta das três horas da manhã. Este vídeo mostra o momento em que os assaltantes chegaram armados no cofre da empresa e fizeram um funcionário refém. Eles já vieram com alguns funcionários, apontando a arma na cabeça, pedindo para que todos se ajuntassem e levassem eles até onde estava o dinheiro. Eu fui o primeiro a ir diretamente lá para dentro e como eles viram que a porta só funcionava através de senha, e aí eles queriam que eu batesse e chamasse. Eu havia dito para eles que o rapaz já tinha saído duas horas e ele sai e vai embora. E não tinha como abrir a porta, porque a porta é de ferro e tem senha. Segundo os funcionários, foram sete homens que entraram na empresa, todos armados. Como eles não conseguiram abrir o cofre, os suspeitos começaram a agredir os trabalhadores. Eles levaram celulares e dinheiro de quem estava lá dentro. Conforme eles iam levando, eles iam dando coronhada, o pessoal que estava no chão chutava, pedindo para que o pessoal falasse, onde era que estava o dinheiro, como é que tinha que abrir a porta. Como tinha muita gente, eles não conseguiam se comunicar, porque um falava uma coisa, o outro falava outra. Uns diziam que era para tirar, outros diziam não, que a gente só veio para levar o dinheiro do patrão. Alguns funcionários que ficaram feridos foram levados para um hospital particular de Manaus. A polícia conseguiu pegar apenas um dos assaltantes, os outros seis são procurados. Segundo a segurança da empresa, um dos criminosos era agente penitenciário e outros dois são foragidos do Compage. O caso foi registrado no 20º DIP. Em Parintins, a polícia investiga o caso de um homem que sofria ameaças e foi assassinado com um golpe no pescoço. O corpo de Gilson Paixão de Souza, 52 anos, foi encontrado pelo irmão caído neste local, ao lado de sua residência na comunidade do Macurani, distante 14 minutos de carro da sede do município. O corpo apresentava um golpe profundo de arma branca na traqueia. Gilson Paixão de Souza morava nesta casa que fica ao lado da casa dos demais familiares. Poucas horas antes de seu corpo ser encontrado aqui neste terreno, ele disse para o pai que estava sendo ameaçado de morte por um homem. A irmã de Gilson, a dona de casa, Mariniuza Paixão de Souza, confirmou a versão que o pai deu à polícia. Ele veio pedir um agasalho aí, para ele deixar ele dormir aí, que alguém estava querendo matar ele. Aí o papai ainda falou assim, mas quem está querendo te matar? Ele disse o homem. Aí ele agarrou, o papai abriu, ele entrou, deitou, estive deitado aí, não demorou muito e se levantou. Ele se levantou e foi embora para lá. Aí quando foi de manhã, eu me levantei e fui aí com o papai. Aí o papai me disse, o Gilson estive aqui esta noite, ele veio pedir um agasalho aqui, para ir dormir aqui, que alguém estava ameaçando ele. Gilson teria sido ameaçado de morte por um homem que realiza eventos na cidade. Amanhã, a família será ouvida na Delegacia Interativa de Parintins. E agora vamos falar de esporte. Com um público de mais de 4 mil pessoas, o Osasco mostrou favoritismo e venceu São Caetano pela Superliga de Vôlei Feminino. A partida foi na Arena Amadeu Teixeira. Euforia. Mais que um jogo. Foi uma verdadeira festa. Não é só a vitória por 3x7x0 que o time do Osasco vai levar na bagagem para São Paulo, mas também o carinho da torcida amazonense. Epa, mas vamos voltar à fita e ver como toda essa alegria começou. O Osasco, segundo colocado na Superliga, enfrentou o São Caetano, nono na tabela. Essa superioridade foi demonstrada dentro de quadra, com bloqueios viradas. O São Caetano até deu indício de que seria um adversário mais duro. No primeiro rali da partida, logo na disputa do quarto ponto, o time pôs a bola na quadra do Osasco. Foi alarme falso. Depois, a equipe errou muito, nos saques e nas viradas de bola. Já o Osasco sobrou em quadra e fechou o primeiro sete, 25 a 16. No segundo, o time de Dani Lins, Camila Bright e companhia, mais uma vez foi melhor. Opa, você sentiu a falta de alguém aí? Pois tá aí ela. Várias fotos no cartaz deste fã. Tandara, que já não tinha participado do último treino, foi para a partida, mas não entrou em quadra. Não treinei ontem, não treinei hoje de manhã. Tentei ir direto para o jogo, mas ainda veio uma dor maior. Então a gente decidiu, junto com o departamento médico, dar uma segurada, chegar em São Paulo e fazer o exame. Sorte que as companheiras deram conta do recado. E fecharam mais um sete. O segundo, 25 a 20. O terceiro sete era o tudo ou nada para o São Caetano. Pois é, ficou no nada mesmo. É, o povo do norte do país tem mesmo a fama de ser hospitaleiro. E não é por acaso. Mas o assédio do público surpreendeu as meninas. A gente viu o carinho da torcida aí, torcendo para a gente, então a gente se sentiu muito em casa, né? E foi bom para dar continuidade nessa boa campanha que a gente está fazendo. Por hoje é só, mas não esqueça, o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo, e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 18h15. Eu espero você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto